Você já imaginou um dispositivo que possa identificar se as mãos estão higienizadas? Um dispositivo pessoal que armazena toda a rotina de higienização das mãos durante o dia e que possa ser utilizada através de um aplicativo. Chegou o Mãos Limpas, um bóton que pode ser usado como porta-crachá, que identifica através de aviso luminoso se as mãos foram higienizadas. A mão verde indica Mãos Limpas, a mão vermelha indica que deve ser higienizada. Também é possível identificar as mãos limpas que lembre você de higienizar as mãos com um intervalo de tempo definido, como a cada duas ou três horas. Ao final do dia, tem a rotina de higienização da sua equipe de trabalho. O Mãos Limpas indica que momento do dia, em qual período e por quanto tempo cada colaborador ficou sem higienizar as mãos. O que está esperando? Mantenha suas mãos e de seus colaboradores sempre limpas. Mãos Limpas, um produto da Elefante IT.